E aí, Giga, tem uns caras ali do lado ali, pai? Os PM, pai, falou, mano, quem vai levar melhor ali? Aquele grandão ali não sabe atirar, não, tio. Aí, mas aí, tipo, ele nem sabe disso. Ele nem sabe. Mas falou, aquele marombi ali não vai ficar de boa, né? Não precisa falar que nós... Falar nada, né? Mas vamos lá, intimar eles, pai? Fala. Olha lá, pai. E aí, pai, vamos lá? Não, mas eles querem desafiar nós no alvo, tiro o alvo. Desafio no supino, se eles quiserem. Não, mano, vamos. Não, eu também, né? Vamos lá. Não, pai, vamos pras ideias lá, quem não faz ideia do... Não vai lá, gente, acho que 20, mano. Tão, viado. Os caras vêm atrás, os caras de barra daí, ó. Ah, mas vamos pras ideias também, vamos lá. Você tá lá, tô com você, então. Vamos lá, pai? Não, pai. E aí, pai, os caras querem saber que desafio é isso aí, tio. E aí, mano? E aí, mano? E aí, agora aí, os caras tá... Mas e aí, pai? Mas e aí, pai? E aí, pai? Quase ideia. É, vamos fazer dois times lá, pra... Mas te apresenta aí, pai, quem é você? Sou o Felipe, do canal da Roca Norte lá. Roca Norte? Isso mesmo? Tem quantos inscritos lá, pai? Tem 370 mil. E você grava vídeo de moto, qual é essa ideia? Agora é vídeo de moto, tipo, o moleque tá dando pinote e tal, acompanha os moleque lá. Então, você sabe andar de moto. Ah, os moleque acham que sabe, mas vai lá e pega. Caramba, pai, e tu, pai? Soldado Madalhame, o canal do Soldado Madalhame. Roca também? RPM, né? Tá fazendo a minha pegada. Vídeo de moto também. Esse aqui é o Simples Giga, né, meu parceiro, massa? Mas desafiando nós aí, pai, vamos? Bora. Quem que ganha aí, pai? Eu não sei nem que time que eu tô. O time que eu tô é melhor, né, pai? Mas aí, vamos desafio. Eles igual, né, mano? Eles igual, né? Não dá, né? Depois é o time forte aqui, eu nunca atiro. Vixe, pai. Só perdi a minha time, velho. Só perdi a minha time. O time forte é dos caras, assim. Vamos lá, pai, vamos lá. Vamos lá, então, fazer o time. Vamos fazer um desafio único pra ser mais rápido, muita gente, né? Vamos, vamos, melhorar. Mas rapidinho, bem objetivo, não é, não? Isso mesmo? Atirou, foi. Triga de novo. Porém, com menos de espalho, bem rápido. Três alvinhos, já era. Fechou? Até sugiro que cada um, cada componente do time ficar numa arma. Certo? Pode ser pra ir mais rápido. Tá claro. E aí, de qual, pai? Doze? Tanto faz, pai. O que a gente fez a escolha? O problema é... Tanto faz. Tanto faz. Mas sabe qual é, pai? Tá desafiando. Caralho. Ou tem que representar. Mas sabe qual é, pai? Acho que a doze não dá pra saber se vai bem. Vamos numa diferente, então. Você sabe, tem que ir embora, pai. Tem Stening? Diferentão, né, pai? Vai, vai com esse cara. Eu queria de fuzil. O que você acha? Já tirou de fuzil, hein, mano? E aí, pai? Você ficou nos fuzils lá? Eu vou qualquer um lá. Qualquer um lá. É o Rambo, pai? O que que é? Nossa, você roube. Então vamos aí, os que vocês escolheram aí, tá? Demorou. Você para lá, então. Demorou? Vamos lá, para nós ver lá, como que é? Nossa. Esse cara tá... Desconhecido ele, não, pai? Hã? Desconhecido ele, não? Tá, agora... Caralho, velho. Os caras estavam te tirando, ele falou, marombinha, pai. Vamos ver no... 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 O que é que vai ser? O Bernardo ficou meio puto, pai. E aí? Não, não. Tá gravando isso aí. Tá gravando, pai? Qual a ideia? Não, só para a gente alinhar, não. Daqui a pouco a gente... Vamos lá alinhar? O briefing, é? O briefingzinho vai... O Bernardo nem preciso falar, o Thiagão também, os meninos também. Só para a gente alinhar a regra de segurança lá. Para ninguém se machucar, a gente sair feliz aí. Tranquilo, vamos lá? Vamos lá. Nós vamos fazer cada um numa baia, time de três, tá? Cada um numa baia. Briefing, cinco disparos aqui, de quarenta e cinco. Você trouxe quantas munições? Ele trouxe umas quarenta. Ah, não. Cinco de doze, perfeito? Mas para derrubar o coisinha ali só? Isso. A gente coloca o alvo e ainda a garrafa lá. Fechou? Cinco de doze. E aqui, oito disparos de trinta e oito. De três, cinco, sete, aliás. Fechou? Bom, acho que o Giga precisa ter umas aulas aí, pô. Dá para dar umas aulinhas para ele aí rapidão? Dá uma aulinha rápida, hein? Vamos lá? Vai, rapaz. Vamos. Vamos lá? Vamos dar uns tiros aí para ver se ele tem um alvo lá, pô, para o Giga dar um tiro? Vamos esfriar a pista aí e trocar um alvo. Vamos fazer com quarenta e cinco? Vamos é? Vamos começar com quarenta e cinco. O cara é grande, também aguenta. Vamos ver o que vai dar, pô. Então, aqui a aula básica é sempre o controle de cana, que eu sempre falo que é a regra de ouro de estande de tiro, né? O controle de cana é sempre apontar na arma para a direção segura. Aí você fala, ah, mas a arma está vazia, mano. Mas não importa. Sem apontar na punhadora, é essa. Qual a mão que você vai dar aqui, mano? Põe o pé direito um pouquinho para a hora. Aí, pô. É, assim, mudado a gente ter por isso, que a primeira indústria é bom. Treme mais que em vara verde, viu? Tremendo, pãe. Tremendo, pãe. Não, tremo de natureza, cara. Tchau, tchau. Ah, mas fica à frente. Tá inserindo até o final e fazer aquele procedimento que eu te falei lá, de deixar o ferrolho. Acostumar a empunhar assim, ó. Mas tem que tomar cuidado, porque essa parte aqui, quando você está feitando o disparo, ela vem para trás, pode encrotar um posto. Pode encrotar até o final aí. Dá o golpe no ferrolho, puxa ele para trás e solta. Aí. Tá pronto para tirar agora. Agora é só mirar para o alvo, fazer a empunhadura que eu te ensinei. Assim, pega o dedão, vai aqui. Mais para baixo, aqui, ó. Esse dedão que vai em cima dele. Aqui, assim. Isso aí. Calma aí, calma aí. Não dá para não cortar a tedeira aqui, ó, que essa parte vai vir para trás, tá vendo? É que sua mão é grande, né? O pene é grande, cara? A mão dele é muito grande, ó. É isso aqui mesmo? É, atira assim que... Ah, pô! Puxa com calma o gatilho. Tá bom? Tá tremero, pai? Tá, pô! Tá escondendo o gatilho. Tá, pô! Tá mandando o velho, pô! Tá tudo no alvo. Pegou no alvo? Pô! Foi tudo na vítima, mas acertou, mano. Foi tudo no refém, mano Foi de bola no refém Alguém eu matei Não, mas você mirou ali quem? Você mirou ali mesmo, não sou que você mirou ali Foi bem ali mesmo Pegou a dica de imaginar o que você não gosta Caralho, o bagulho é sinistro Curtiu, pai? Mano, não imaginava que o bagulho era assim É, dá mais uns 5 tiros aí, pai É, dá mais uns 5 tiros aí, pai Caralho Tomei um susto da porra Fecha o olho, né? É da mesma arma, não? Caralho, mano Vamos ver se eu consigo, pai, lá Eu vou mirar na cabeça, hein Do... do... Do vilão Mas já foi E aí, quem que vai ganhar esse desafio aí? Os cara tá tirando nós ali, velho Os marombinha, pá, os maromba Não vai te falar não Não vai te falar não Ninguém falou não Então vamo lá, vamo agilizar isso aí Vamo aí Se for pra ver quem mata o refeio, né? Vai lá na paca Alguém cai no chão, mano Olha isso, galera Serão 3 etapas 45 12 E... 357 Que time cê tá torcendo aí, pai? Ah, tô torcendo pro seu, né, pai Vamo lá, pás Caspemem lá Cê tá fortalecendo Fortalecendo a gente aí, né, mano? Vamo lá ver Que que dá isso aí Na hora Vamo lá, explica pra galera lá Vamo lá, pô Vamo lá Opa Estourou Isso aí Vamo começar aí É... A gente vai fazer aqui um trigun 5 disparos de 45, né, Bernardo? Isso 5 disparos de 12 A gente vai tentar estourar a garrafa lá E mais 8 disparos de 357 Magno Beleza? Quando os cara começa então, pai Time dos PM? É Vai junto lá também, bora Eu acho que vai dar bom aí, mano Os caras estão escondendo o olho aí Os caras vão tirar lá, bora Os caras estão lá Só vou pedir um favor, não me perguntem pra quem eu tô torcendo Aê Eita Quem vai de qual, pai? Cada um numa baia, pai Cada um numa baia? É Qualquer uma Vai de 12? Qualquer uma Vai de qual, pai? Não, só vou filmar Só vai filmar? Faltar um aqui pros caras, pai Quem que vai? Pazinho? Você, Tiagão Vamo lá Vamo lá, pai Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vai ficar top Pera aí, Pedro Ele termina e você passa a bola pra ele Isso, isso É um de cada vez Cinco de cada Primeiro 45 Depois 12 Depois 357 Fogo Pronto Pronto, 12 Já foi Já foi Já foi, pai Não, vai lá Estoura cinco Estoura cinco, irmão Vai lá Não é algo mesmo Vai lá Vai lá 357 A cabeça, viu, pai A cabeça, viu, pai? Oi! Tá frio, né? Desculpa, pai Que merda, hein? Tá frio, né? 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 Tá frio, mano Tá frio, mano Tá frio, mano Dá pra desregular a arma, pai? Pode estar, mas não é o caso disso De novo, cara Tem que ser melhor de três, hein, mano Vai no revólver, pai Vai no revólver, pai Vou te dar uma dica de revólver Já tá... É, tá Não, tem uma dica de revólver Vou colocar lá Pegar mais alto Pai, os caras erraram, hein? Caralho Vamo ali filmar primeiro os caras, né? Tá frio, rapaz Vamo lá filmar, vamo nós três lá Vamo lá Tá bom Passa aqui embaixo, pai? Passa aí Eu? Passar pra quê? Pra te ver o alto dos caras Ai Ai Tá, o doze deu certo Mano, esquece Passa aí, pai Tá Ó, os caras Os caras fizeram dois aqui na cabeça, ó Um, dois Porra, tirou no... Olha aí, olha aí Olha aí Na vítima, velho Aí foi dois tiros só, hein, que acertou Só dois Olha aí, pô Porque o outro foi no vermelho ali No refém A doze foi, estourou A garrafa explodiu bem? Explodiu, pai A doze explodiu Agora o cara da... O que que ele errou tudo, pai? O que você acha? É ruim mesmo ou tem esquema ali? Não é que ele puxou muito rápido o gatilho O gatilho do revólver a gente tem que sentir ele puxando devagar, não pare de puxar de uma vez É um gatilho pesado Na direita de cima A gente passa uma dica ali quem for ficar no revólver É, vai o Giga aí, pai Eu Giga, vou te passar uma dica ali, tu vai... Revolou O trás vai voltar Deixa ele sair, deixa eu dar pra lá Pode deixar esse alvo mesmo da... Aí o segredo aqui dessa arma é o que quer É, que ele vai testar aqui, vem pra cá Se você ver aquele atirou ele puxou com força o gatilho Esse tranco faz tu errar o tiro Vem puxando devagarzinho assim, ó Pega dois É que nem o que eu te falei, né Calma pra o dedo no meu Puxando devagar O tiro tem que sair como uma surpresa Não tem que esperar o tiro fazer aquele tranquinho pro pessoal da vez Tem que puxar devagar e... Pista quente hein, todo mundo de óculos e abafador, por favor Aqueação simples Fica mais leve o gatilho assim Mas aí toda hora tem que fazer isso É, mas fica bem mais leve o gatilho Se for um tiro de precisão É melhor atirar assim, né Tipo assim, o ladrão tá lá longe Se você quer dar um tiro de precisão melhor Você prestar o gatilho aí Agora que se for um tiro rápido assim Quantos... você sabe quantos metros aí não perde o... Ah, esse aqui como é cano longo Ele acelera bem o projétil e ele vai longe, viu Esse daqui dá pra acertar 20, 30 metros até Esse cano longo aqui ele dá uma precisão melhor Quantos tiros aqui põe pra ele treinar? Cinco, né? Cinco Tá com medo, pô? Deu uma emocionada ali Pode jogar o dedão aqui ou você por aqui Vai ser melhor Aqui ela nunca tinha 35,7 A briga, rapaz, ela tem que ser legal Pô, e não teria força? Não, 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 tem que ter a posta aqui Deixa pra próxima Apostar É, tem que ter a posta, senão não tem graça Tem que ter a posta Tem que ter uma postinha aqui Deixa pra próxima É, pra eles verem sentir como é que tá A gente sabe se vai perder ou não A gente sabe se vai subir aí demora mais Cara tá prendendo e atirando agora Vamos lá Mas ele atirou pra ele, só atirando na bich Está quente aí Está quente Está quente Isso aí Tá puxando bem devagar o gatilho, vai sentindo ele Tá puxando Isso aí Vai bem devagar o gatilho, sem pressa Tem que ter puxando Vai, vai funcionar mais de ataque, isso aí Acabou E aí, pai? Tá mandando bem, pô Primeira vez Fogo à vontade Fica mais o braço Tá bom, próximo, 12 Tá indo, pai Foi, 38 É, Giga Tem devagar o gatilho Tem devagar, sem pressa Vai, tem mais oito São oito É, oito Boa Boa Pista fria Tá fria E aí? É, galera, acertei a areia do cara Quatro tiros O quinto, não sei onde passou não Passou no mesmo Matou junto Acertou no ombro aqui, ó Ombro do cara Acertou no ombro aqui, ó Três pontinhos, ó Três pontinhos, achei que ele ganhou, hein Aqui tem dez, treze pontos, ó Dá doze Onde tanto, pai, desfigura tudo, né? Balim, né? Não é uma munição apropriada pra esse tipo de disparo, né? É, refém, né, o Bernardo? O Bernardo tá mais... O balote, aquela knockdown, né? Balote, exatamente Que é um projétil único, né? Aqui são vários balins, né? Essa é boa curta distância, ó Exatamente Curta distância faz estraga Olha, ó Acertei a areia dele, velho Tá bom, também vou doendo, ó Bem no cangote Tancou o brinco, piercing, Toguro? Bem no cangote Aqui não vale, né? Eu acho que ganhou, ó O que vocês acham? Vamos comparar os alvos agora? Eu tiro aqui no ombro do cara, aqui, pai Valeu, valeu, valeu Três pontos, aí, mano Dei no ombro do cara Três pontinhos, aí Mas aí o ruim é que tem menos aqui, né? Se for ver Três pontos Juntar aqui os três alvos e a gente compara Qual que é o seu, pai? Esturou aí, pô Cadê o seu? Acho que eu ganhei, pai O meu não teve negativo, não, hein? Cadê? Qual que é o seu? Aqui, ó Enti no cangote, na orelha Aí sim, hein? E aí, pai? Aí fodeu Tem que ser revancho não, pai, igual, tem que ser 40 e 40 Quer ir pra revancho, pai? Tem que ser 40 e 40, né, mano? Tem que ser 40 e 40, né, mano? Tem que ser 40 e 45 Vamos lá, então, e aí, pai? Os caras querem ir pras ideias? Tá, tu mandou bem pra caralho, mano Tá lá, pai Não, foi bem, foi bem pra caralho Tá lá, aplicado, né? Ó, os caras querem pras ideias na 40, né? Agora a gente tem que ver uma coisa Tudo bem, é o começo do Giga hoje Mas ele tá com um pontinho de tiro do lado dele Ah, pai A gente tava sob pressão O cara treinou O cara treinou A gente não pergou Mas aí, pai, vamos aí de 40 pros caras? Vamos, vamos ser Cinco tiros de cada Mas aí tem que valer alguma coisa, pai Vamos fazer, vamos fazer Cinco tiros de cada Vamos fazer caminhando Caminhando? Caminhando Vamos lá, saquei E aí, pai? Os caras, caralho Matador, pai O que você acha? O cara é matador, tio? Os caras tá Cangaceiro, pai 45 é igual, diferente do seu recurso Vocês estão com um coach de tiro aqui, pai O cara é cangaceiro, pai Quer atirar andando? O Chubão me deu uma lição de não perder, velho Se eu voltar pra casa falando que eu perdi Eu fico errado Fala pro Chubão que se entumou Intima o Chubão aí, pai Vamos aí, Chubão Chubão, tá intimado aí o desafio aí Vixe Só os policiais civis aí Bora, Chubão Vamos ver o que vai dar aí Acima